Você sabia que aqui no Brasil o volume de transações financeiras digitais dobrou desde o lançamento do PIX? Entenda, agora. Agora, em 6 de junho, o Banco Central lançou o relatório anual deles sobre a economia bancária e trouxe alguns dados que reforçaram que o processo de digitalização da economia brasileira continua forte. A gente chegou a fazer um vídeo, um tempo atrás, o pessoal vai botar aqui, falando sobre como é que vai ser, o pessoal vai deixar de usar dinheiro, não vai, a velocidade vai diminuir, a aceleração da digitalização dos pagamentos vai diminuir um pouco o ritmo. A gente falou um pouco do cenário geral, mas agora saíram dados especificamente sobre o Brasil e não está desacelerando. Na verdade, continua crescendo, continua crescendo rápido até. E aí, no caso específico de pagamentos, o dado é esse, 76% das transações do primeiro trimestre do ano foram digitais, 35% mais ou menos em PIX, 41% mais ou menos em cartão. E isso representou um crescimento de 6 pontos percentuais em relação ao ano passado. Então, assim, continua crescendo, não é crescendo pouquinho, é crescendo de uma forma representativa. E aí a pergunta que vem é, mas o uso de dinheiro está diminuindo? E sim, o relatório do Banco Central comentou, no próprio relatório, que o amplo processo de digitalização podia ser acompanhado dessa queda gradual no uso de dinheiro e o dado meio que corrobora isso. Parte por causa do próprio PIX, mas também por causa das mudanças de comportamento da pandemia. E aí eles mostraram que a quantidade de saques em caixa eletrônica ou em agência caiu de 3,4 bilhões em 2020 para 2,6 bilhões em 2022. Em valores, caiu de 2,5 trilhões reais para 2,1 trilhão reais. Não é necessariamente, não parece uma queda tão grande, mas é uma queda, assim, representativa, sim. E aí esse movimento de digitalização teve o crescimento do PIX. A gente fala do sucesso do PIX, revolução do PIX aqui o tempo todo. Mas ela também continua bem forte via cartão. E aí, principalmente, o crescimento muito forte dos cartões não presenciais. Você aí que compra no e-commerce, que compra no aplicativo, essa modalidade de cadastrar seu cartão ali para fazer essas compras online teve um crescimento de cerca de 11% em relação ao primeiro TRI de 2022. Se pegar, então, o caso do cartão por aproximação, e aí, né, eles não têm a divisão de quem está batendo o próprio cartão na maquininha ou de quem cadastrou numa carteira digital, mas foi um crescimento de 85%. Então, a gente vê que essa digitalização, a gente já vem falando isso aqui, mas ano após ano, o Banco Central solta dado, sempre fica aquela expectativa, vai estabilizar, vai, né? Não, continua crescendo, continua crescendo bastante. E um dado, acho que o último, assim, para fechar essa primeira parte, que acho que ele é bem representativo, é que o volume de transações digitais por pessoa praticamente dobrou entre 2020 e 2022. Então, e o dado é legal porque ele é per capita, né? Então, a gente vê que não são poucas pessoas fazendo algumas transações, não. Está crescendo bastante. Então, no fim de 2020, era um dado per capita ali de 242 transações. Em 2022, esse dado chegou a 453 transações por pessoa. Em 2012, se a gente for bem mais lá para trás, era 131. Então, o brasileiro está se acostumando a pagar de forma digital, está se acostumando a usar menos o dinheiro. Não parece que está estabilizando, não. Parece que vai crescer mais ainda. O movimento que a gente está vendo em pagamentos, nessa transição, ela também está começando a acontecer com outros perfis de serviços financeiros, né? Então, a primeira reflexão é, logicamente, sobre crédito, né? O Banco Central já está tentando, desde 2016, quando ele regulamentou as fintechs de crédito, tentar trazer um pouquinho mais de competição para o setor. E agora, nesse último ano, o relatório sempre vê o cenário de 2022, né? Vê o cenário do ano anterior, ele já começa a ver um aumento, assim, desse papel de maior competição por um player específico, que são as plataformas de empréstimos peer-to-peer, né? A peer-to-peer. A ideia aqui, para o pessoal de casa ter mais consciência do que a gente está falando, são essas plataformas que estão conectando, de um lado, os investidores, né? Que vão fazer os aportes de dinheiro e os tomadores de crédito do outro lado, né? Um ponto bem importante desse perfil de agente de crédito é que ele não é responsável, ele não toma o risco de crédito dos empréstimos, né? O gesto de crédito, ele fica pelos investidores mesmo, as plataformas estão fora disso, elas só são responsáveis pela intermediação. Mas, tirando essa questão específica de como se define essa alocação de risco, tem vários pontos interessantes do desenvolvimento desse player dentro do cenário brasileiro, né? O primeiro deles é que ele é bem interessante, ele é bem específico, num tipo específico de crédito, né? Que é o capital de giro para micro, pequenas e médias empresas. Então, ele ocupa um espaço bem interessante, né? Um espaço interessante para você conseguir desenvolver esse perfil de player no mercado, né? A ideia de você ter pequenas empresas. E o que é interessante, mais interessante ainda, é que são empresas menores, né? Que têm um perfil de tomadoras de risco, maiores, né? E são muito relacionadas à tecnologia da informação e serviços profissionais. Então, assim, ela ocupa um espaço, até mesmo do seu ponto de vista geográfico, né? Várias delas estão distantes dos principais centros, e elas têm uma função bastante peculiar, né? De você ocupar um perfil que não é tão comum no Brasil, mas que estava crescendo e que estava precisando de acesso a crédito para fazer esse movimento. E aí, o que significa esse aumento de competição, né? Na prática, você começa a ter juros, isso é computado pelo Banco Central, taxas de juros mais baixas do que você vê nas instituições financeiras tradicionais, obviamente, né? Ajustado para risco. E também tem um outro cenário que é mais interessante ainda, que se conecta com isso, que não só você tem as taxas de juros mais baixas, mas você vê que tem alguma pressão competitiva nas instituições financeiras tradicionais, porque elas tentam tomar esse cliente de volta e elas oferecem, para tomar esse cliente de volta, taxas e empréstimos mais baratos. Então, você vê aí um player específico que foi criado lá atrás, começando a ganhar espaço, começando a ganhar maior volume de crédito, baixando taxas de juros e começando a botar um pouco de pressão nas instituições financeiras tradicionais. É bem interessante esse momento que o Banco Central capturou de 2022. E aí, vocês já sabem, para acompanhar é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica! Valeu!